O Charada é um dos vilões mais icônicos do Batman, sendo um desafio intelectual do alter-ego de Bruce Wayne. E hoje você vai conhecer um pouco da história do Eduard Nygma. Olá meus amigos, eu sou Jorge Matsuda e se você já gostou desse tema, por favor, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Lembrando que esse texto foi escrito pelo site feededigno.com.br Origem do Charada O Charada apareceu pela primeira vez na HQ Detetives Comics 140 em 1948, sendo criado por Bill Finger e Dick Sprang. Em sua infância turbulenta, a única coisa que o deixava feliz era resolver Charadas, uma vez que conseguiu vencer uma competição desvendando o mistério em apenas 15 segundos. Já adulto, Eduard serviu em um emprego sem sentido e em uma vida pacata. Incapaz de fazê-lo ter motivos reais para seguir em frente, ao ver o Homem-Morcego em ação, Nygma achou um desafio à altura, criando seu alter-ego Charada, se tornando um dos grandes nomes do crime de Gotham City. Sua principal característica era deixar enigmas quase que indecifráveis para a polícia e para o Batman. Do Charada ao silêncio Uma das histórias mais destacadas da história do Charada é o silêncio. Um dos arcos mais importantes do vilão é que ele contrai câncer e busca incessantemente por uma cura. Então ele acaba procurando House Haugou e acessa ao Poço de Lázaro, pagando um alto preço por sua escolha. Suas habilidades aumentam, deixando-o mais poderoso e insano e com um intelecto ainda maior. O Charada então assume uma nova identidade, se tornando o silêncio, sendo um adversário perigoso demais para Batman, descobrindo até mesmo a verdadeira identidade do herói. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, então deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tudo bem? E fique à vontade para deixar aqui nos comentários quais temas, quais vídeos vocês querem ver por aqui. Eu espero vê-los no nosso próximo vídeo, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.